Eu tive uma reação alérgica muito forte à quimioterapia. O meu oncologista disse que o fenômeno se chama tempestade de citocinas. Poderia me dizer o que é isso? Então, a tempestade de citocinas é uma reação que cada dia está acontecendo mais, principalmente ao uso da quimioterapia, onde você induz reações IgE mediadas e não IgE mediadas, ou seja, mediadas por vários mecanismos onde você rompe vários tipos de células que causam produção de vários tipos de citocinas pró-inflamatórias e vaso-latadoras. E mediadores inflamatórios também. Então, realmente é um fenômeno que está acontecendo, as quimioterapias. Quimioterapia é um veneno, não deixa de ser um veneno. Ou seja, todo remédio é um veneno. A única diferença de um remédio para o veneno é a dose que a gente usa. Por isso que tem pessoas que tentam se matar com o remédio. Então, todo remédio potencialmente é um veneno. E a quimioterapia, como é um veneno muito forte, ela acaba causando essa desregulação imunológica e ativa vários anticorpos da classe IgE, da classe IgG, ação direta do quimioterapia sobre as células, extravasamento de substâncias vasativas, produção de citocinas pró-inflamatórios. Ou seja, é uma tempestade. E não tem como a gente prever isso. Nenhum oncologista vai conseguir fazer essa previsão. Agora, certamente, a clínica do oncologista é de alta complexidade, ele tem todo o aparato para tirar você dessa crise. E eu acho que não fazer o quimioterapia é muito mais grave do que você fazer. O risco de você estar correndo em seu câncer complicar e metastatizar, ou seja, dar metástases pelo corpo, é muito maior do que se você não usar o quimioterapia por medo de uma reação chamada tempestade de citocinas, que não é em todo mundo que acontece. É uma pequena parcela que, por acaso, você teve essa infelicidade de acontecer, mas a grande maioria dos pacientes tem esses efeitos colaterais de quimioterapia, mas não desenvolve esse efeito colateral de tempestade de citocinas. Um outro remédio também que causa essa situação são os anticorpos monoclonais. Alguns anticorpos monoclonais podem causar isso. Como é um medicamento novo, você está vendo algumas reações ligadas ao uso dos anticorpos monoclonais na tempestade de citocinas. Mas não fica preocupada não, eu acho que você tem que conversar com o seu médico, ele vai escolher um outro quimioterapia, um outro esquema de tratamento, e você vai sair dessa, se Deus quiser. Estamos aí pedindo a papai do céu por você. Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto